Um desmoronamento em uma gruta na zona rural de Altinópolis, interior de São Paulo, deixou dez bombeiros civis soterrados na madrugada deste domingo, dia 31. De acordo com a Defesa Civil, uma das vítimas foi resgatada com vida, porém, as outras nove não resistiram aos ferimentos. A Defesa Civil informou ainda que outras seis pessoas ficaram feridas, mas não chegaram a ficar soterradas ou presas. As vítimas foram levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e já receberam alta. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros lamentaram profundamente o ocorrido e informaram ainda que não foram comunicados anteriormente sobre a realização deste treinamento. O acidente aconteceu em um local conhecido como Gruta Duas Bocas, que fica em uma propriedade particular. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 28 bombeiros civis faziam um treinamento no interior da gruta quando o teto da caverna desmoronou, deixando parte do grupo retido. Chove forte em Altinópolis desde a tarde de sábado. Em nota, o governo do estado de São Paulo informou que uma força-tarefa foi montada no local, especialistas em resgate, técnicos da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e um geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas foram levados de helicóptero a Altinópolis para reforçar o trabalho.